Oi gente, mais uma dica de uma brasileira em Orlando pra vocês, a loja Home Goods. Muito legal, cheio de coisinhas pra sua casa, presentinhos, vamos lá ver? Tem bastante coisinhas com preço bom pra decorar sua casa, artigos de cozinha, de banheiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?